A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixe. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Devocional David Poichu Abrindo portas de fé e oportunidades Além de sua função comum, como meio de entrada numa casa ou prédio, a porta é usada metaforicamente como entrada para uma experiência espiritual ou para uma oportunidade. Por isso, Jesus disse, Eu sou a porta. Ele é o meio pelo qual o homem pode chegar ao Pai. Paulo empregou esta palavra como uma entrada para uma oportunidade. Ele disse, Ora, quando cheguei a Trote para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Segundo Coríntios capítulo 2, versículos 12 ao 13. Escrevendo para a igreja de Filadélfia, João relata essa revelação de Cristo. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Mas a porta não é apenas um símbolo de oportunidade para se pregar o Evangelho de Jesus a uma comunidade. É também uma oportunidade para uma pessoa, como diz o Senhor. Existem portas de acesso a nações e grupos étnicos, que podem ser abertas. Assim que elas se abrem, essas pessoas podem receber fé e crer. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Atos capítulo 14, versículo 27. Entrar numa dessas portas de oportunidades implica em enfrentar oposição espiritual por parte dos principados e potestades que impedem que as nações recebam o Evangelho e o aceitem. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Somente o Senhor Jesus Cristo pode abrir uma porta que está fechada para o Evangelho. Ora, quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 12. Como podemos conseguir que se abram as portas da fé e da oportunidade? Já vimos que é Cristo quem abre essas portas. Contudo, Deus nos tornou membros do corpo dEle. Isso significa que a cabeça tomou a deliberação de atuar na terra através de seu corpo. Assim, é necessário que utilizemos as armas da oração intercessória para resistirmos para as forças espirituais que estão mantendo essas portas fechadas. Logo que as orações rompem essas barreiras, Cristo pode abrir a porta e toda uma cidade, nação ou raça pode ser salva. Paulo confirma isso quando diz Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta para a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Colossenses capítulo 4, versículo 3 ao 4. E Cristo não quer abrir apenas as portas da oportunidade para que seu povo possa pregar o Evangelho. Existem portas de revelação e conhecimento que também podem ser abertas. Jesus repetiu muitas vezes a seguinte frase Quem tem ouvidos, ouça. Esta afirmação dirigida para as igrejas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, mostra que muitas vezes não entendemos o que ouvimos. É preciso que a porta do entendimento seja aberta para que nossa mente compreenda o que Deus deseja nos revelar. Depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 ao 2. Vimos no livro de Atos que Deus pode abrir uma porta de oportunidade e mantê-la aberta para que preguemos o Evangelho sem empecilhos. Paulo tinha sido acusado formalmente e conduzido a Roma, que naquela época era o centro da pecaminosidade. Ele orou e pediu a outros que intercedessem por ele. Por fim, abriu-se-lhe uma porta. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 28, versículos 30 ao 31. E assim termina o livro de Atos. É importante observar que o Espírito Santo encerra o livro como que deixando uma porta aberta. Naturalmente, muita gente sabe que o livro não tem um fecho gramatical bem definido. Podemos deduzir isso, já que Lucas, sendo médico, deveria ter um bom domínio do grego, que ele ainda está sendo escrito este livro. É isto que Lucas passou para nós. O livro continua sendo escrito, Pois a igreja ainda está realizando os atos do Espírito Santo. Embora saibamos que, ao final, Paulo foi executado, o fato é que a história oficial da igreja primitiva conclui com uma nota positiva. Depois que Deus abre a porta da oportunidade espiritual, ninguém pode proibir a pregação do Evangelho. Deus pode, inclusive, bloquear a oposição que emana de nossos próprios irmãos em Cristo. É uma pena que tenhamos que desperdiçar tantas energias devido à falta de unidade dentro da igreja. Em vez de o povo de Deus lutar contra o nosso verdadeiro inimigo, o diabo é o nosso inimigo, muitos se opõem uns aos outros. Contudo, pode haver uma porta aberta que atue como forma de bloqueio para a oposição que brota de dentro do seu próprio meio. Paulo experimentou isso em Atos capítulo 28. Então, eles disseram, Nós não receberemos da Judé nenhuma carta que te desse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Versículo 21 Portanto, está clara que o que os crentes do mundo inteiro precisam entender e começar a fazer é atuar nesse terceiro nível da oração, a intercessão, para que as portas se abram em todos os sentidos. Oremos, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus. Ó Deus, abre as portas. Abre as portas, ó Deus, as portas da graça, as portas da pregação do Evangelho, as portas da prosperidade, as portas de vitória, as portas de conquista, as portas da vitória espiritual, material, física, financeira, humana, familiar. Em nome de Jesus, que se abram as portas e não se fechem. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Que o nome de Jesus seja glorificado de uma forma poderosa, através das portas abertas que Deus está abrindo para a nossa vida, para a nossa família, para onde quer que nós venhamos a colocar as nossas mãos. Portas se abram e não se fechem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.